E aí, pessoal, eu não sei o que a Amazon Prime gosta muito do Peter Sellers, mas aproveitem esses filmes que estão disponíveis lá. A gente tem a Panteira Cor de Rosa e temos também um convidado bem trapalhão, que esse filme aqui eu me matei de rir. Além do mais, além de que ele tem uma temática super anos 60, é de 68, que é aquela época que estava tudo muito na moda. Como é que eu vou explicar? A moda vintage estava muito em alta, então estava aquela transição de moda de anos 60 para 70, que é uma moda que eu gosto muito. A 68 é o ano X, assim, da moda, e esse filme retrata muito bem as roupas mod. Eu gostei muito, assim, e estava muito, muito engraçado o Peter Sellers aqui fazendo o indiano. Gente, sério, é muito engraçado. E aí, a sinopse, né, que é um importante produtor de filmes de Hollywood, planeja uma festa de arromba para os personagens ilustres do cinema. Convidando, por engano, um ator indiano com uma enorme vocação para acidentes que transformam o evento num verdadeiro caos. E aí, pensem num caos de verdade. Sério, é muito legal de assistir. Eu morri de rir. É uma coisa boba, assim, né, tem momentos muito bobos, mas eu gostei muito.